E tamborzinho, hein pai? Vou até acender um pra escutar essa, hein? Não tem jeito Ô novinha, vou marapá tua, ô novinha, vou marapá tua Que saudade de tu sentado na cabeça do meu piro Ô novinha, vou marapá tua, ô novinha, vou marapá tua Que saudade de tu sentado na cabeça do meu piro Ai, ai caralho morra atolha o teu Ai, ai caralho, morra, batulho doido Vale, vale, favela, clima, clima, favela Fook, 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 na tia-tia-cadela Fook, 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 na tia-tia-cadela Fook, 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 na tia-tia-cadela Pega, pega, bala house, mastiga um chiclete Fecha a boca refrescante, depois vem pago o poquete Quando o DJ toca essa, as piranha se divertem Vou gravar ela mamando, e postar nos napchat 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 Que tamborzinho, pai, vou até acender um pra escutar essa, hein Não tem jeito Ô novinha, vou marabatua Ô novinha, vou marabatua Que saudade de tu sentando Na cabeça do meu piru Ô novinha, vou marabatua Ô novinha, vou marabatua Que saudade de tu sentando Na cabeça do meu piru Ai, caralho morra, patulho doido Ai, ai caralho, morra, batulho doido Vale, vale, fica velha, clima, 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 fica velha Fook, 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 na tia chacada Fook, 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 na tia chacada Fook, 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 na tia chacada Pega, pega, bala house, mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante, depois vem pra ver poquete Quando o DJ toca essa, as piranha se divertem Vou gravar ela mamando e postar nos napchat Vou gravar ela mamando e postar nos napchat